E ó, o projeto da Avenida Beira Mar de Barreiros e São José foi apresentado oficialmente, né? A população, aos empresários, o pessoal gostou do que viu. Um evento para tirar qualquer dúvida que o cidadão tem a respeito da futura Beira Mar de Barreiros e apresentar detalhes do projeto e prazos. Eu e o prefeito Topaz precisamos devolver a Max Chirã e a Leoberto Leal aos comerciantes, a população do entorno e isso ali, como ficou demonstrado no projeto, é uma obra moderna, onde contempla áreas de lazer, ciclovias, tudo aquilo que uma grande obra, uma obra bem feita, precisa. A reunião na sede da Enflo, Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, também trouxe a importância para o comércio da região de São José, algo que deve transformar a economia local. Essa obra vai revigorar a área de barreiras. Isso vai dar um investimento maior, inclusive, na questão imobiliária. A obra é esperada há mais de 40 anos pela comunidade. A estrutura da Beira Mar terá uma extensão que ultrapassa 8 mil quilômetros. O valor da obra é de 509 milhões de reais, investimento de São José e Florianópolis. É um projeto considerado prioritário, que busca aprimorar a mobilidade em São José e promete facilitar o deslocamento à capital.